O Willis é um esporte que começou na França há 35 anos atrás. É um esporte de manobras radicais com moto. Esse nome significa perigo sob controle. E quem quiser praticar, quem quiser treinar, não praticar no meio da rua. Procurar sempre quem está treinando, procurar um local adequado, para não ter perigo de nenhum acidente. Eu vim agora também no campeonato brasileiro, em Maceió. Tirou o meu lugar na categoria até 300 cilindradas. O Willis são manobras feitas através de pilotos. Existem as manobras no-hands, que é sem mãos, no-foot, sem pés, manobra sem roda, manobra com a roda traseira, manobra de garupa. Então são infinidades. A todo dia a gente está descobrindo manobra nova, tentando evoluir o máximo para tentar mandar uma manobra mais radical ainda. Cuidado!